Irmãos, na Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo dos gentios nos dá essa seguinte recomendação Revestir-vos da armadura de Cristo para que possais resistir a ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, mas contra os principados e potestades. Por isso não é um exagero dizer que há uma batalha por nossas almas acontecendo. Antes o diabo agia sutilmente nas sombras, sem ser notado. Agora não. Ele não se importa em ser notado. E esses ataques vêm de todos os lados. Atacam o Papa, a Igreja, a Doutrina, a Moral. E cada dia que passa nos dá a impressão que as coisas estão encaminhando para o fim. Eu sou o Padre Elison e você está no nosso canal, Padre Elison Alegravos. Desde já, eu peço que você curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. A Igreja está sob ataque? Você pode pensar que isso é um exagero e é natural. Mas vamos ver como o assunto é sério. Pegue qualquer site de notícias e leia as principais notícias. Em seguida, navegue pelas redes sociais por um tempo. Atualmente, ateam fogo em igrejas. A pornografia é acessível e abundante. O desprezo a Deus cresceu como nunca. E ainda há grupos que atacam e zombam da nossa fé, usando todos os meios possíveis. De repente, o diabo atiçou o mundo com seu ódio pela nossa fé. Pessoas bem treinadas, inimigas da igreja, descaradamente atacam a nossa fé, usando palavras estudadas para causar o máximo de confusão e dano possível. Os adversários ofendem, apontam o dedo e acusam em meio ao silêncio e espanto de muitos católicos, que não se atrevem a defender sua fé. Também nessa pandemia, podemos presenciar isto. Quantas pessoas estão com esse pensamento na cabeça de que não é mais necessário ir à missa e ir à igreja? Eles podem passar sem isso. As coisas de Deus não são mais essenciais, como tantas vezes falaram em larga escala. Os eventos sociais já retornaram o seu curso. Todavia, ainda vemos muitas igrejas fechadas e pessoas sem missas. Os bares estão cheios e o carnaval está chegando, para depois uma nova onda de blasfêmia a Deus. A besta, o diabo, não se esconde mais entre as sombras. Agora ele ataca de frente. O Papa Francisco recentemente mencionou. Essa geração e muitas outras foram levadas a acreditar que o diabo era um mito, uma caricatura, uma ideia, a ideia do mal. Mas o diabo existe e devemos lutar contra ele. Podemos nos perguntar, o que fazer? Você tem duas opções. Olhar passivamente enquanto tudo acontece ou defender-se e lutar. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. O que devemos fazer é viver em santidade, rezar e testemunhar a verdade. Afinal, você confia em Deus? Então não tenha medo e reze. Proclame o evangelho, ensine a verdade. Ensine seus filhos, sua família. Viva a sua fé e dê exemplo de vida. Às vezes isso é suficiente para mudar o mundo, como fez São Francisco de Assis. No geral, leve sua família a se afastar mais das coisas deste mundo, das modas deste mundo, notícias que debocham da igreja, redes sociais que escarnecem a nossa fé e colocam dúvidas no coração dos nossos jovens. Muito bem, meus irmãos, fica aí para nós essa pequena dica de como nós devemos combater esse ataque do maligno. Não tenha medo e possamos sempre estar vigilantes em oração. Deus abençoe.